A AVM possui cinco casas na Ilha do Mel, sendo quatro com capacidade para seis pessoas e uma com capacidade para doze pessoas. Elas são totalmente imobiliadas, inclusive com televisão, wi-fi, cadeiras de praia, guarda-sóis e utensílios de cozinha. E estão localizadas na Praia de Brasília, a aproximadamente 800 metros do desembarque. A travessia de barco de Pontal do Paraná até a Ilha do Mel dura cerca de 30 minutos. A AVM está realizando um estudo para mais chalés na Ilha do Mel, mas a construção depende de autorização do IAP, da Associação de Moradores e da Prefeitura de Paranaguá, o que torna o planejamento mais demorado. Durante a gestão, muitas melhorias foram realizadas, entre elas a substituição de geladeiras e fogões, a pintura, iluminação, hidráulica e troca dos telhados. Cada casa recebeu ainda duas bicicletas, atendendo a um pedido dos associados, para facilitar o deslocamento na ilha. Outra mudança promovida pela gestão atual foi a utilização das casas pelos praças e não somente pelos oficiais, garantindo a todos o acesso a esse importante benefício em um dos mais belos cartões postais do nosso Paraná. Para frequentar a estrutura, é preciso se inscrever para o sorteio, via site ou telefone.